E a segunda, Penetelho FFDT realiza a conferência da imprensa e o quartel Penetelho Município dele onde for sai processo de investigação com o novo caso de tentativa homicídio de armas brancas. Nebema desconfio envolve suspeito AJD, CMC, JP, Sona Membro, FFDT na Inida e a área garantida sucuma do reposto administrativo de uma lei do município dele. Comandante Penetelho Município dele, seu pretendente C. Fernando Monteiro Ateten, caso ne submetam a processo de investigação, não resista ou nem o Ministério Público ou de apresenta para o Tribunal Digital Adeli. Ofensa à integridade física grave, desobdência, lei nº 5, 2017. Regime jurídico com a prática artes marciais, rituais, armas brancas no Rama Ambon. Obstrução da autoridade pública no dano simples. Tuir, cronologia. Sassin, HDC. Katak, maihira. Sassin, rolezado. Turhela, iaparanda. Rona, suspeito. Memak aguardadaw. Ia, itaniak, let. Consumo alcohol no halo perturba. Haklalak, no halo comunidade. Ia, bairro, refere, la hakmate. Relaciona ho, comportamento idane. Lezado ho, sassin, hadese. Hakbesik an, o di bele, ha calma, no bele descansa. Depois de lezado ho, sassin, ha calma, suspeito. Hakat liu fali umakotu, no liusi kotu, tamahuma, foti, e simu no foti, tudik, no halai saisi oramatan, no hakane lezado, yenine liman, no kabas, parti, karu koto. O rindadersan, tukusia, investigação finalizou-na, processo, no lori, caso ne, resistou-na, e a Ministério Público, ronomor nu, 0736-2019, Dikmir. Caso ne, acontece, sabre, o calan, mais ou menos, tuku, ualo, calan, horas timor-leste, e a loron, ronur, e simu, ualo, fula, em dezembro, tinané. E, acontecemento, ne, penetre-le-recolja-se-san Kroat-hanesan, tudik, no rama-ambon, yen suspeito-nye rezidencia. Napoléon, se vera, neseito leite Zemén.